A elegância e o conforto de uma hardtop e a liberdade que só uma Open oferece. Hoje nós vamos começar o Você Navegaria dentro da NX370 Sport. E eu convido você para conhecer comigo essa embarcação e no final, me contar se você navegaria. Com uma boca de 3,22 e um comprimento de 10,95, a NX370 do estaleiro pernambucano NX Boats tem capacidade para 16 pessoas. A plataforma de popa, como sempre, ampla e também um móvel gourmet robusto, característico do estaleiro, com acabamento em teca, com churrasqueira, uma bela de uma tábua de corte, porta-copo, pia e uma lixeira embutida. Nós vemos o acabamento em couro, tanto no hardtop, quanto nas laterais e os bancos robustos, com uma mesa articulável, aonde nós temos a segurança do pega-mão. O cockpit é bastante amplo e a mesa, quando dobrada, aumenta o espaço de circulação. O design da embarcação é composto por teca, inox e ainda o piso da Capaze na Corocre. Aqui nós temos uma geleira bem ampla, dois porta-copos, lugares para colocar garrafas e também a cristaleira, sem contar na passagem lateral para a proa, que traz mais segurança para os navegantes dessa embarcação. No posto de pilotagem, um banco para duas pessoas e retrátil. A visão de pilotagem mantém as características do estaleiro. Nós temos uma ampla visão tanto no para-brisa, quanto nas janelas laterais. O volante, com design próprio da NX Boats, que foi fornecido pela Camel Comércio Global. As botoeiras com todas as descrições e também iluminação em LED. Aqui é tudo com fácil acesso. A motorização da NX 370 Sport fica por conta de 250 a 350 HP. Essa daqui está motorizada com dois motores Mercury, 350 HP a gasolina. Na cabine, eu estou aqui nessa sala, muito bem decorada pelo NX Store. Nós temos também a opção de tirar a mesa e transformar aqui em uma cama de proa. Nós também temos armário, iluminação indireta, a televisão. E é claro, mais uma característica do estaleiro, o acabamento do teto e do revestimento todo dessa cabine é feita em tecido náutico, aonde não temos contato visual com fibra. Nós vemos aqui também o móvel de cozinha, aonde nós temos uma geleira, a pia, o fogão por indução, o micro-ondas, um armário, as tomadas e o acabamento impecável, como toda a embarcação. Na meia-anal, um espaço incrível para mais duas pessoas. Afinal, nós podemos pernoitar com quatro pessoas aqui. A iluminação em LED nós também temos na meia-anal. O banheiro é bastante espaçoso e mantém o design de toda a embarcação. E nós conseguimos tomar um banho confortavelmente lá dentro. O pé direito dessa cabine é de R$ 1,92. O solário de proa já não é mais uma novidade, não é mesmo? Já é uma particularidade do estaleiro. Agora, eu quero saber de você. Se você navegaria na MX370 HT Sport, conta aqui pra mim. Se você navegaria na MX370 HT Sport, conta aqui pra mim.